Olá meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio hoje nós iremos aprender a ler algumas palavras que contêm o x só que nessas palavras o x ele tem o som de ss ou 2s vamos lá então nós temos aqui ó aproximação ó som de s se aproximar som de ss todas elas aqui vai ter o som de ss tá auxiliador auxiliar auxílio máximo próximo proximidade olha eu já ouvi várias pessoas quando vai pronunciar essas palavras aqui pronuncia como se o x tivesse o som de x mesmo por exemplo aproximação não é aproximação é aproximação certo ó tem gente que lê próximo não é próximo é próximo porque nessa palavra a letra x tem o som de ss tá bom então vamos ler mais uma vez olha aproximação aproximar auxiliador auxiliar auxílio próximo máximo próximo proximidade então é isso tá se você gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele like também de compartilhar entre seus familiares e amigos e Deus venha te abençoar ricamente você e sua família amém um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo